Cuidado, muito cuidado. Hoje Deus manda eu te entregar um alerta para a tua vida. Escuta, porque hoje é segunda, dia 20 de novembro de 2023. Quase o final do mês já perto do fim de ano, só porque eu disse isso. Algumas pessoas passaram esse vídeo, mas é porque essa revelação não era para a vida delas. Mas você ficou, porque Deus viu fé no seu coração. Deus sabe que o seu coração tem fé, e por isso você vai deixar teu nome nas orações, porque eu quero orar pela tua vida. Receba. Esse alerta de Deus vai transformar a tua história. Deus manda te dizer assim, e ame a tua família. Quando você ama a tua família, tua vida será próspera. Mas não depende da tua família para nada. Jesus foi traído por família, a própria família. E os filhos de Maria de José não acreditavam em Jesus. Os irmãos, os irmãos de José, que foi jogado no Egito, traíram os filhos de Jacó, traíram José. Então Deus manda te dizer, ame tua família mesmo. Mas mesmo que eles te traiam, na hora certa, quando eles precisarem, você vai ajudar. Vai, vai sim, porque o seu coração é lindo. Jesus hoje nos abençoou mesmo a gente ter traindo José, abençoou a família dele. Mesmo depois de ter entregue ele para ser vendido como escravo, nunca. Mas nunca dependa da sua família para buscar aquilo que você sonhou no teu coração. Deus manda te dizer, ame a tua família. Mas se já reparou que em todas as famílias sempre há alguém que não gosta da gente, sempre é um irmão que é difícil, é sempre assim. Então Deus está te revelando hoje e te dando esse alerta. Não dependa da tua família para nada. Busque com teu esforço e com a fé que Deus te dá, e você vai crescer muito quando a tua família precisar. Você não vai virar as costas, você vai ajudar, porque é assim que você vai agradar o coração de Deus. Deus, deixe o teu nome nas orações, porque eu quero orar por tua vida. Porque a partir desta semana você vai receber uma bênção. Em nome de Jesus, Deus vai honrar tua fé. Em nome de Jesus, salva esse vídeo. Porque esta palavra há de se cumprir na tua história. Receba.